Boa tarde pessoal, então olha aí, chegou a nova montanha, chave presencial, vamos pisar no freio aqui, partida, start stop, verificou o painel, mais um toque da partida, olha que bacana o painel, que bonita, fecha a porta aqui para adaptar, olha aí, de bonita, telinha, vamos engatar aqui a ré para vocês verem, olha a câmera da ré, notem que eu vou virar a direção, olha logo o que acontece com a câmera da ré, olha, vou virar para a direita, ó, legal, ó, está mostrando aí que está engatada a ré, vamos tirar em neutro, aqui ó, é, temos farol automático, vamos ver como é que, vamos pôr a NOP aqui para vocês ver, está cruzando o nível de combustível baixo, ó, vou dar uma giradinha ali, ó, vocês observam no painel, ó, olha lá, aqui ó, tem os estágios da inclinação do farol, 0, 1, 2, 3, 4, aqui, tenta o acendimento automático, vamos desativar lá, olha lá, acendimento automático dos faróis desligado, acendimento automático dos faróis ligado, ou você vai virar para cá, ó, e o farol vai sinalizar lá no painel, ó, posição e farol baixo, 6 airbags, a telinha aqui, os controles todos no volante, câmbio automático 6T35, chave presencial, vou desligar ela, vou sair aqui fora para vocês verem que ela vai buzinar, ó, um toque lá no start-stop, pronto, vou desligar toda ela, não abri a porta, tem baixo vidro aqui, o tamanho da vácuo, ó, 3km, vou mostrar um pouquinho para fora ela, foração de porta em couro, todos os controles aqui, alerta do ponto cego, vou fechar ela para vocês ouvir, ó, ela buzinou para dizer até alertar que a chave presencial ficou lá dentro do veículo, vou mostrar para vocês aqui, a frente dela, na concessionária Auto Show, Chevrolet Temáfora, ó, vou dar um giro ao redor dela. Nova Montana, motor 1.2 turbo, NTZ, só para vocês o sistema de abertura com a samba, ó, a câmera dele, aqui ó, embutida junto com, ó, ela faz abertura, ó, 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 os faróis traseiros, bancos todo em couro, cinto todo em três pontos, nos dê cortesia, aqui para os bancos de trás, ó, 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 a janela interna, os pedais, Câmbio automático Aqui eu tenho um lugar pra Montar a carteira Alguma coisinha Tem mais saída USB ali atrás Pô, carona É isso aí Bem brevemente Valeu pessoal, até o próximo vídeo